Música Fechou o esplendor, sua glória Ao vir a este mundo aqui Estava sol e ferido voltar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou As estrelas do céu As andorinhas não foram mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte Ele trouxe O ladrão Que ao seu lado Está Amor Amor Não há estrelas do céu As andorinhas não foram mais Se isso não for amor 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 O oceano secou O céu não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor 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 Se isso não for amor